Salve, salve galera, e com o podcast Naveia, o Imperador na área falando, e com Nômade, estamos direto da barbearia Estação CWB, vocês estão vendo aqui ao fundo a galera tudo trampando, são quatro barbeiros e as cadeiras estão completamente culpadas e acredito, eu não posso ter certeza, a tecnologia é meio complicada, ainda mais quando se fala de internet e algo muito inovador que o Malecon está trazendo para vocês. Então com a tecnologia de Nômade, nós não temos a certeza se esse áudio que vai estar da galera trabalhando, secador de cabelo, está rolando uma música ambiente, vai estar saindo para vocês aqui, mas muito provavelmente não estará, porque também temos uma equipe de pós-produção de primeira linha. Dado essas informações, vamos ao seguinte, nossos patrocinadores estão bem aqui em cima, pode cortar um pouquinho a cabeça do Imperador, a cabeça do convidado, que vocês já vão saber quem é, e também se você quiser patrocinar com o podcast por menos de um valor de uma pizza de peperoni, você consegue patrocinar um, dois, três, até 25 episódios. Quer saber mais de quanto vai custar isso? Faz contato com a gente pelo nosso Instagram, no direct que a gente te passa isso certinho, mas é menos do que um valor de uma pizza de peperoni, beleza? Sem mais delongas, salve, salve, Paulo, seja bem-vindo aí com o podcast. Tudo bem, meu irmão? Tranquilidade, meu irmão. É um prazer estar contigo aí para a gente poder fazer esse papo, essa conversa, essa tadia, sobre alguns assuntos que você vai falar, e eu vou aqui tentar fazer o que põe aí nessa nova, minha roupa, que o podcast está proporcionando, mas a gente tem que responder as perguntas e o que a gente pode levar de informação, porque isso é que é o importante nessa era da informática, da digitalização, né? Então, estamos aqui dispostos a responder. Vamos lá. Vamos lá, então. É isso mesmo que tem que ser. E assim, galera, quem é o Paulo? Paulo, pô, é amigo meu de infância, lá do Rio de Janeiro. O Paulo está no Rio, a gente está fazendo esse podcast remotamente. E, pô, a gente vai trafegar aqui por situações, até porque é inevitável, de situações de infância, até o momento que ele se encontra hoje. Porque eu já adianto a vocês, o cara é maluco. Já vou falar isso. Porque ele se enveredou para uma área que, cara, na minha concepção, é doido. Mas cada um tem a sua estirpe, a sua maneira de pensar no mundo, de enxergar o mundo. E ele enxerga de uma forma que, para ele, é interessante. E quem executa da maneira certa ou adequada, acaba ajudando toda a população. Mas, no meio do desenrolar, vocês vão entender do que eu estou falando nesse exato momento. Você prefere que eu te chame como, irmão? Paulo, Vinícius, como é que é agora? Rapaz, na nossa infância, eu era mais conhecido como Paulo. Depois que eu fui a ser conhecido como chinês, a China, a característica do Boris, um pouco mais puxado. Hoje, dentro da minha relação personal, eu sou mais conhecido como meu companheiro. E é Sancho. Então, você pode me chamar de Vinícius Sancho, que está de boa. Então, será chamado assim, Vinícius Sancho. É isso, porque tem um trava-língua, né? Por causa do S do final e o S do início, né? É por aí, é por aí. China estava muito melhor do que Paulo, até porque a apelida é muito mais agradável do que falar o próprio nome, né? Foi uma boa época, né? Foi uma boa época. Na verdade, a gente só pode falar pela nossa geração, né? Porque, dos pais, dos avós, cada um viveu a sua, né? Mas, da nossa geração e venda da geração de hoje, a nossa foi melhor e não é pra ser o cara chato aí, não. A nossa foi melhor. É, não é pra que a gente possa ser saldozista, né? Mas, assim, a gente nasceu no final da Guerra Frio, né? A gente passou por períodos de consolidação de democracia que não está aí, né? A gente nasceu num ambiente onde o que a geração da Europa está vivendo, né? Na questão de tecnologias, estava nascendo pra gente, a gente estava vendo a tecnologia ser implementada de uma forma que hoje, né? As crianças já nascem aí segurando o smartphone. Então, é bem diferente, é bem diferente. As crianças hoje, a geração, principalmente aquelas que nasceram de 2010 pra cá, né? Não vão conhecer, né? Certas brincadeiras, certas conversas que a gente teve lá quando a gente nasceu. Então, a geração de 80, geração de 90, né? Tinha uma relação de amizade, né? De comportamento muito bem diferente do que hoje as crianças já não têm. Eu observo isso na minha família, entendeu? Então, meus filhos têm uma dificuldade de se relacionar com outras crianças. Mas a gente tem que esportar pra gente poder levar os equipamentos que a gente teve lá na nossa infância, né? Pra essas crianças, pra essas crianças, que a gente nos criou de maneira saudável. Pura verdade o que você está falando, é isso mesmo ali. Então, a tecnologia, ela vem pra ajudar em muita coisa, né? Mas também ela atrapalha em muita coisa. Por exemplo, os comportamentos, né? A socialização e tudo mais. Como você relatou aí também, né? E você está com quantos filhos, irmão? Rapaz, eu tenho dois filhos, né? Um menino de dois, mora em uma menina de 20 anos. Então, ele tem que viver hoje. Eu tô com o guarda-companhado. A maioria das vezes, assim, ainda. A gente tem que viver comigo e a gente vai repartonando essa demanda aí. Boa, cara, boa. Então, eu ganhei porque eu estou com três. Então, meti marcha, mas chega também. Não quero mais não. Estou fora. Chega de crença. Chega de povoar o mundo. Não, mas o mundo não vai melhorar se a gente colocar as suas normas nesse ambiente aí, cara. Depois, o mundo vai melhorar. O mundo não vai melhorar sozinho, não. As pessoas vão fazer melhorar. Ah, cara, as pessoas vão fazer melhorar. Com certeza. Mas eu prefiro que outros povoem, então, a cidade. Eu tô fora. Chega. É muita responsabilidade, é muito dinheiro, irmão. É muita P.A. pra pagar, tá ligado? Não dá, não. É uma sofrência, cara. Uma sofrência. Eu não quero entrar nesse meio, cara. Porque tem o entendimento de que ainda a justiça tem a atender pro lado das mães, né? E sempre os pais acabam se lascando um pouco nessas situações. Um pouco não. Na verdade, senhora justiça, falando sério aqui pra senhora, os pais se lascam muito. Claro, existe uma situação de quem é pai e quem é procriador. Isso eu me coloco na situação de pai, onde envolve sentimentos, onde envolve presença, onde envolve tudo que o filho precisa. E não somente aquela pessoa que vai lá, faz o ato, procria e tudo mais. Pra isso tem que ter diferença. Agora, a senhora precisa... Pode falar, Paulo. A justiça, né, ela colocou parâmetros pra defender, né, situações de pais negligentes. Mas o problema é que, né, os pais que não são negligentes acabaram sendo prejudicados nessa situação por causa de uma dinâmica geral. Então, eu hoje observo que não há um critério, né, específico, específico da situação, né? Então, a gente tem uma forma aí generalista de atuar da justiça em relação a esses casos, que muitas vezes prejudica os pais, né? Na verdade, ali, o bicho na relação. Então, mas o importante é a gente olhar para as crianças, né? O que não pode ser prejudicado aí o mesmo movimento e a impressão desse tipo das crianças. Exatamente. Falou tudo. Então, o sarrafo foi colocado de uma forma aonde... Tudo bem, tem que ter um padrão, certo? Tem que ter um padrão. Mas acontece muita coisa errada nesse meio, né, da justiça, de fato. Então, e ela parece só funcionar quando alguns casos ganham repercussão de mídia e muito mais ainda quando esses casos são cobrados por outros países, quando alcança a mídia internacional. E aí, mesmo assim, faz aqui necessário uma ressalva, que ela precisa ser enérgica, ela é a justiça. Ela precisa ser enérgica, sim, mas ela precisa ser competente, não deixando buracos sem ser investigados, tendo, então, um possível grande erro a ser acontecido se a investigação não for bem feita. Então, tem que ser colocado aí velocidade de investigação, de tudo que acontece, e a sentença adequada para o determinado caso. Concorda comigo? Não, sim, sim. A gente tem um tipo clássico aqui no Rio de Janeiro, um dariador que cometeu aí um tipo de maus traços com a criança, e ele acabou cometendo homicídio, né? Então, a criança acabou falecendo, e por causa da guarda da criança estar aí com a mãe, e nessa relação com o padrasto, acabou sendo vitimada nessa situação. Então, é complicado a gente falar nessas questões, porque envolve muitos órgãos públicos, né? que deixam de fazer o trabalho devido, de acompanhamento nesses casos, e a gente fica à mercê, né? de circunstâncias que a gente mesmo tem que devolver. Mas essa é uma história, é um caso, e a gente não veio para falar dessas situações de justiça, né? Com certeza. A gente veio para falar de outra coisa aí. Com certeza, é isso mesmo. Só que assim, né, cara? Eu acredito muito que o podcast seja solto. É uma resenha como se a gente estivesse tomando uma cerveja, vendo um futebol, tomando um suco, ou seja lá o que a gente estivesse tomando. Então, a gente conversa de tudo. Então, mas é um assunto, como eu disse no início ali, que como é delicado para você, é delicado para mim e para diversos outros pais, ainda assim acontece o que hoje tem um nome, que é cancelamento, né? A gente acaba não podendo falar muito, porque, de novo, os pais que saem prejudicados nessa situação. E como tanto eu quanto o Vinícius Sanches têm amor aos nossos filhos, a gente vai, então, jogar o assunto para outro lado. Como o Vinícius, na época de futebol, ele era atacante direito, não é não? Com certeza. Boniador, tu lembra, né? O bicho tinha um motor, cara, que corria para a caceta. Mas enfim. Então, vamos cruzar essa bola ali e vamos ver o que vai acontecer. Vinícius, me diz uma parada. Eu, saí do Rio, já tenho aí 30 e... Quase 31 anos, eu estou na cidade de Curitiba. É tempo para chuchu. É uma vida, né? Cara, nesse meu tempo fora, a gente teve poucos contatos, mas nunca perdemos contato. E, cara, diz aí a trajetória da tua vida. Você tinha um sonho de ser jogador de futebol? Você esteve trafegando por algumas outras situações religiosas, não religiosas? Cara, dá um resumão da tua vida aí. O que que tu aprontou nesses 31 anos? Rapaz, então, como você disse, havia muitos estudantes, diferente de quem viveu muito como estudante, há um trabalho que é a Guarda Municipal. Rapaz, é... no Rio de Janeiro, no bairro de Marechal, é famoso pela estação de trem, e o Marcos chorou... Mentira, mentira. Famoso pela batata de Marechal. Eu ia falar isso. Eu ia falar, mas você não deixou molhar o bico. A segunda mais, situação mais famosa de Marechal é a sua batata, né? A famosa batata de Marechal aí, conhecida até internacionalmente aí, pelo... aquele rap famoso lá americano, né? Tem um ex-presidente veio aqui em Marechal, como é? Não sei se você está sabendo disso aí. Fiquei, fiquei. Então, nasci de criança em Marechal Hermes, aqui no subíquio do Rio de Janeiro, um bairro extremamente ucólico e residencial. Tenho aí um polo gastronômico bastante no nosso estado. E, como você disse, vinha aí em tempos, 20 anos, mais ou menos, eu tinha aí em tempos, né? Nessa carreira esportiva de jogador de futebol, mas uma lesão no torno da turma que me impediu de continuar. O último clube que eu joguei foi na portuguesa, da ida do governador aqui no Rio de Janeiro. E depois eu me envelhei para outros países. Então, hoje, eu me encontro servidor público na instituição do guarda municipal do Rio de Janeiro, mas criei até esses poucos caminhos. Então, um tema que muito me interessou desde a adolescência, até mais adulto, é a questão de jogos, de interpretação de texto. Acredito que você tenha conhecimento sobre isso, o famoso RPG. Muito. obrigado, muito obrigado. Então, hoje, eu sou autor de um livro de um RPG que trata também de um tema muito interessante, porque eu acredito que está no mundo e fascina, que é a questão de vida, alivismo, vida extra. Então, é um RPG que trata essa temática. e, por outro lado, volvendo a questão de ser ser o artigo, isso me proporcionou a estudar a encaminhar todo o mundo dentro da administração pública. E isso, hoje, me faz ser diretor de uma associação em defesa dos trabalhadores da Unes Guarda RJ, também sou autor de um livro técnico com referência à Segurança Pública, que é Guarda Civil, que é municipal, um plano municipal de segurança pública cidadã. Então, tudo isso fez com que hoje, eu me encontrasse aqui, de poder conversar a respeito de várias coisas e uma dessas é a questão de ser guarda municipal, autor de um livro que fala que eu não é o município municipal, autor de um outro livro da temática dos homens de interpretação de texto que também é um diferencial para a temática na educação das escolas, principalmente hoje, nessa dificuldade que as crianças e adolescentes têm de interação entre eles, que não é repitado muito, isso é um livro. Cara, vou te falar, por pouco eu estava esquecendo dessa situação de RPG, sim, eu não só tenho conhecimento como eu jogava e era mestre de alguns jogos, só que o que eu jogava era GURPS, que não deixa de ser uma variação de RPG, com muito mais detalhes, pontuações e tudo mais, ou seja, muito mais chato de você ser um mestre e conduzir a parada, é mais legal de você jogar. E... Eu posso dizer assim, ou você ama ou você odeia? Com certeza. Não tenho mesmo tema. Com certeza, cara, tem um monte de gente aí que olhava para mim, até hoje quando eu falo de RPG, há um monte não, mas alguns falam assim, cara, tu era um daqueles retardados que ficava lá jogando dado e imaginando coisa, eu falei, era, era, e vou te falar, não só era como eu sou, é que a galera hoje não joga mais, é muito difícil ter alguém que tenha interesse por tal, mas eu gosto muito, inclusive... Existe uma comunidade bastante forte do RPG, só tem um nicho específico, então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no Sul, no São Paulo, existem sim até associações que tratam da cultura do RPG e fomentam essas atividades, então, todo final de semana tem, então, é bem diversificado. É, cara, mas eu não gosto muito quando existe uma associação, um clube, eu gosto muito assim, pô, eu estar num grupo de pessoas, de amigos, pseudo-colegas, enfim, e que dali a gente consiga tirar meia dúzia de gato pingado, então, fazer um jogo nosso, tá ligado? Porque pra mim, ao meu ver, tudo que envolve tipo de associação ou coisa do gênero, o cara perde a mão, tá ligado? Pra mim, ao meu ver, e aí o cara tem que realmente gostar demais, começar a levar isso tão a sério ao ponto de escrever até um nível a mais disso, que não é meu caso, meu caso é por hobby, diversão, zoeira, tá ligado? Então, entrar em associação, cara, tô fora, aqui eu conheço alguns, inclusive, que pertencem, mas tô fora, e jogo de tabuleiro também, lembra que a gente jogava muito Warcraft? Você tinha até? Bastante. Hoje em dia, você quase não vê esse tipo de situação, né, com as crianças, eles se reúnem ali no ambiente virtual e passam, né, a fazer esse tipo de jogo no smartphone, mas, como a gente não tinha essa ferramenta naquela época, né, então, pô, eu ia lá na sua casa, a gente ia na casa do vizinho, né, como lá a gente jogava com os jogos de tabuleiro, né, então, pô, a gente tinha coleções de jogos de tabuleiro, né, e isso iniciou, iniciou a gente aí uma referência, porque era a maneira da gente interagir, né, e fazer a imaginação fluir. Exato, a coberta de razão é isso dali. Inclusive, eu acho que teve muitas pessoas da nossa geração, até gerações anteriores, que jogaram o War, por exemplo, o Jogo da Vida, foi outra, por que que eu digo isso? Já vou puxar o gancho aqui, chegando para a atualidade, porque se falando de Rio e de Janeiro, teve muita gente que foi para o lado da milícia, né, que tinha muito a ver com o War, que tinha muito a ver com a parte também do Jogo da Vida, e outras mais que foram para o lado da Guarda Municipal, que foram para o lado da PM, que foram para o lado da Polícia Civil, enfim, segurança pública no geral, e eu acho que essa galera jogava muito esses jogos de tabuleiro, eu acho que não, cara, eu acho que não, a vida da gente é um caminho diferente, eu acho que você aí está, treinando um caminho, né, aí eu dou um dia de Janeiro, mais de 30 anos, eu acho que não estou, alguns amigos que nós tínhamos, né, não estão mais entre nós, por situações de violência, mas, como você falou, né, alguns, né, nos deredaram aí pelo caminho constitucional, pela segurança pública, que foi eu, como um, eu vi de Janeiro que viveu uma situação completamente, né, nos dias, né, particulares, diferentemente de, talvez, né, de qualquer capital aí do Brasil, pelo histórico, pelo histórico, né, então, nós tivemos aí um grande, né, fomento, né, na cultura escravagista, então, esse período que está marcado na nossa história aqui do Rio Grande do Rio Grande do پllo até hoje, hoje, né, políticas públicas em relação à durazinha, à educação, à ambientalidade, é consequência de dois séculos atrás que a gente viu aí na questão da vinha desses colegas fulmans, né, e hoje se encontra no Brasil Pois é, Paulo você fez uma inserção e eu queria te perguntar porque você é um dos poucos a gente vivia aí, porque é uma base de uns 50 cabeça dentro do condomínio lá na época cara, você comentou que alguns colegas nossos não estão mais entre nós algum colega que era da minha época porque eu não estou sabendo Bom, você lembra do Daniel? Daniel, apelido Eu acredito que você não lembra O Elias Elias era da época Elias, Moreno Ormeiro Deixa eu ver aqui O Flávio O Flávio Moreno Morava em frente ao campo de futebol Eu rava botão Sei, cara Sei, sei, sei Aquele que era o cabeça do time de botão lá Isso, então Flávio não está mais entre nós Ele Desencarnou Apareceu Tem um mês Pela violência, irmão? Não, ele foi problema de saúde Foi problema de saúde Ele estava Já tinha Um histórico aí De hipertensão Tinha questões cardíacas envolvidas aí E o estresse, né? De Reventil Também Subiu no ônibus Passou mal Caraca Hipertenso eu também sou, cara E já passei uns bons perrengues aí É brabo É brabo É brabo Pô, cara É alimentação, exercício físico E muito amor Olha, cara Eu vou te falar Alimentação é mais ou menos Exercício físico Já físico Tinha que fazer Me lesionei Tá, chuchu E amor É algo que eu não tenho mais É coração peludo Isso aí é um ponto crítico É uma variável preocupante Total Total, cara Total Mas, meu irmão O que que te levou Sério Sério mesmo O que que te levou Ir pra parte de segurança pública, brother? Porque, assim Eu tenho a lembrança Da época Que a gente era criança Então O que que eu vi nessa época ali? Baita inocência Baita tranquilidade Como a gente já falou Algumas coisas aqui Cara Tu foi querer lidar, assim Com, vamos dizer Com a escora da sociedade Porque segurança pública Tem pra quê? Justamente pra isso Aliás Não deveria ser Pra falar a verdade Mas acaba que Virou isso E aí Você perde aquela inocência Coisa que a gente Nunca viveu Da crueldade E tudo mais Pra você Hoje Enfrentar A crueldade Que é a realidade Infelizmente Relata pra nós Isso aí O que que aconteceu Nesse Mindset É, assim Existe uma cultura Eu vivi essa cultura Lá pros anos 2000 De termos uma questão E o serviço público Entre os primeiros A cultura Ela tem A sua execução A sua criminalidade Mas ela não é É, enfim Aquela Aquilo conceito Pra nós termos Concretizado aí Essa Orientação de paz Uma cultura de paz Ela serve, né? Pra prevenção Da violência Da criminalidade Mas existem Outros setores Da sociedade Que tem que estar Conectados Pra que isso Possa se fazer Presente E realmente Funcionado No caso aí A educação No caso Da distribuição Qualitária De renda Então São outros Patrões Da nossa sociedade Que influenciam Diretamente Nessa Que pode Essa questão Aí Da Organização É verdade Cara É verdade Tem uma galera Daqui Que até hoje Me pergunta Pô O Rio de Janeiro É tudo isso Que a gente Fica vendo aí Na televisão Na internet E tal E eu falo assim Cara Na minha visão É Infelizmente Ele é Infelizmente Na situação De segurança E etc Assim bem como Ele também é Em situação De beleza Oportunidades E por aí Afora Agora Se eu Voltaria A morar No Rio Nem que me pagassem Para morar Num local Top E estou fora Não ia Ah mas não acontece Com ninguém Se não acontecesse Metade da população Estava sofrendo Eu falei Cara A segurança pública Na minha visão Não tem só a ver Com relação A assalto Bandigagem E tudo mais Tem a ver Com outras coisas Mais E se fosse Tão tranquilo Assim Vamos lá Várias pessoas Que tem um poder Aquisitivo maior Não estariam Blindando Seus carros Então É porque De fato O negócio Lá está complicado Bem complicado É uma outra Realidade E Hoje Eu não pisaria No Rio Salvo por três dias Para visitar Alguma coisa E graças a Deus Eu conheço Todas as coisas No Rio Logo não tem Por que eu ir Entendeu Aí falo Para eles Assim Cara Qual que é A tua visão De cidadão Em primeiro lugar E depois De prestador De serviço Para a população Com relação A violência Essa é a minha pergunta É É que hoje Nós temos Na cidade do Rio de Janeiro Cerca de sete milhões Então É complicado a gente falar Porque O processo Que Organizou E criou O Rio de Janeiro Ele é bastante Diversificado Então É lógico Que a gente Hoje vive Num ambiente Difícil Porque A violência No Rio de Janeiro Ela não tem Hora De acontecer Mas Não é Esse Filmo de terror Que muito Se vem Na mídia É lógico Que o caso Que vai gerar Repertição Nacional Na maioria Das vezes No Rio de Janeiro Ele vai ser difundido No Rio de Janeiro Porque o Rio de Janeiro Se a gente É É É É a cidade Mais É Ela já foi Capital O governo federal É A cidade Que sempre Comentou Iniciativas Culturais No país Que fez Aí E Que a gente Para poder Falar De segurança Na cidade Foi como Ela fez A gente Tem que olhar Num aspecto Mais amplo Englobando Outros setores Da sociedade E do governo Mas como cidadão Meu camarada A minha visão É de que É uma cidade Que constantemente Se Desenvolve A partir dessas violências Porque A violência Nos subúrbos Carioca Ela é Diferente Da violência Da baixada Pomerêntica Ela é Diferente Da violência Nas comunidades Ela é Diferente Da violência Na zona Sul Então Com perspectivas Diferentes Das pessoas Que residem lá Das pessoas Que passam Que transitam Em relação A seus trabalhos Que transitam Em relação Às pontos Turísticos Então é difícil A gente ter Uma visão Unilateral De cidadão Mas como Prestador De serviço Servidor público O que a gente Tenta Na execução Dessa Prevenção Da violência É identificar Circunstâncias Que possam Realmente Gerar Essa violência E fazer Com que Não aconteça Porque Uma vez Aconteceu A violência O crime A segurança Pública Ela falhou Então O papel Dessas Forças De segurança Principalmente As instituições Municipais As guardas Municipais Elas estão Na presença E vigilância Para prevenir A violência Entendi Cara Você muito bem Colocou As perspectivas De diversos Pontos Da cidade Como cidadão Para você Poder pontuar Determinadas coisas Então Muito bem Colocado E quando ganha Caso Nacional Repercussão Nacional Minha visão Ainda mais Quando fui Morador Da cidade Por mais Tempo Fiquei aí 14 anos E tenho mais Tempo de vida Aqui do que No próprio Rio de Janeiro Mas a gente Tem uma noção Então Quando essas Violências Ganham repercussão Ou é porque Aconteceram em Bairros mais Elitizados Sei lá Copacabana Barra da Tijuca Ou com Alguém Que tem Uma certa Relevância Ou um certo Raip Na internet Ou na própria Mídia Por exemplo Infelizmente O ator Da Globo Caique Brito Que mora Por sinal Em Curitiba Foi atropelado E tudo mais E a gente Viu Uma movimentação Tanto da justiça Quanto da mídia Querendo Incriminar A chapelo Em ovo No motorista De aplicativo Que não teve nada E agora Como graças a Deus O Caique Brito Saiu Dessa A repercussão Morreu O assunto E não se fala mais nada Mas devia ser investigado O que aconteceu Devia ser questionado A ele Devia ser questionado Ao próprio amigo dele Que estava lá E ganhou repercussão Da mídia Isso dali Quando porventura Acontece algo Em regiões Menos favorecidas E mesmo assim Ganha repercussão Da mídia É porque Algo muito Cabuloso Como houve Há anos atrás Eu não lembro Qual foi a vítima Que foi uma criança Mas Meio que eu lembro A localidade Mais que ali Pro lado do Meia Alguma coisa assim Que foi um roubo A mão armada De um veículo E a criança ficou presa No cinto de segurança E foi arrastado Por alguns quilômetros Cara Isso é algo Realmente Que ganha Uma repercussão E foi no subúrbio Do Rio de Janeiro Não lembro bem Ao certo Cimeia Qual foi Mas nessas proximidades Tu lembra disso Cara Desse caso Lembro Dois 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 De preço No cinto Do carro E infelizmente Ficou sendo arrastado Por alguns quilômetros Deu a falecer Outro caso emblemático É da vereadora Marielle Que foi assassinato Com um motorista Lá Depois De um comito Que ela teve E essa situação Que você falou aí O caso Do ator global Que foi atropelado Depois de cruzar O dia Inesperadamente E a gente viu aí Tanto da mídia Como dos meios De comunicação Tentando incriminar O motorista Nessa situação Mas São casos diferentes Que a gente tem que ter Uma avaliação Bem Crítica Principalmente Quando Envolve aí Gente com Uma situação Financeira Proeminente Diferentemente Dessas vítimas Que a gente vê De violência Todo dia Em subúrbios cariocas Nas comunidades Do Rio de Janeiro É bem diferente O tratamento Porque A gente vê Essa notícia Tendo vinculada aí Dois, três, quatro Dias No máximo E depois Mais um assunto Entra aí Para a estatística Mas foi Como Eu falei para você A gente tem que ter Uma Particulação Dos órgãos Do governo Sejam eles Municipais Estaduais Que a gente Possa Realmente Construir Uma cultura De prevenção Na diferença Caso contrário A gente vai Sempre jogar A culpa Nessa política De enfrentamento Que a gente A gente vê O crime De forma Ostensiva Não vai resolver O problema Que a gente tem Que comentar Tem essa cultura De prevenção E a Guarda Municipal É fator Predominante Porque A gente está Dentro do município E é nas cidades Que as coisas Acontecem O Estado Tem a sua Circunstitão Ali Abstrata O que está valendo Para o cidadão Para a sua vida Jurídica E civil É o município Então a gente tem que começar A olhar Com uma ótima ótima Exatamente Vinícius Exatamente Isso dali Eu tenho conversado Com algumas pessoas E cada vez mais Que eu converso Soma-se Um tijolinho Ao Pensamento Que eu tenho É um pensamento De um início De planejamento Estratégico De comunicação A gente nem falou Em off Nem nada Mas Alguma colocação Que você fez Aqui Nessas suas trajes E agora citadas Somou Esse tijolinho Ali E o que que é Cara Eu vou citar aqui Uma pessoa Que ela é aí Do Rio de Janeiro É um empresário É um influenciador Que é o Rafael Múrmura Inclusive eu estou Convidando ele Para vir para cá E por que que eu Lembro ele E por que que eu Estou querendo Trazê-lo para cá Para uma resenha Com o livro E assim como eu estou Citando ele Porque ele é um Integrante Desse tijolinho Que eu acho Que a comunicação Para a população Ela funciona De uma forma melhor Enfim Cara Veja só A situação Que ele tem Então ele Um ex-morador de rua Empresário de sucesso Conseguiu alcançar O sucesso Não só financeiro Mas também Na mídia E ele tem o poder De influenciar As pessoas Então Cara Isso é fantástico Essa situação Que ele executa É o que eu falo Aqui para alguns Policiais Que eu desenrolo Para alguns Chefes Aqui Ou Comandantes Ou coronéis Enfim De batalhões E tudo mais Cara Poderia ser pego Determinadas pessoas Das devidas Corporações E fazer elas Serem influenciadoras Da maneira Como o Rafael Bumura faz Com a população Porque Dessa Dessa forma Utilizando De tecnologia Utilizando De tudo Que ele faz E dá para melhorar Muito mais Sempre Dá para melhorar Levando então Assim A informação E também O maior Poder De armamento Que se tem Que é a voz Porque não é armamento Bélico Não é armamento De fogo Nada Mas é a voz E hoje a população Ela está Munida Ela está armada Com esses aparelhos Chamados de smartphones Então Cara Eu acho E acredito muito No poder da comunicação E você Falou muito bem Que me lembrou Esse início De planejamento De vontade De planejamento De comunicação A ser apresentado As grandes secretarias De segurança Pública Pelo Brasil Afora Verdade Verdade Tu entendeu A minha visão Qual é Sim É enorme Para buscar As informações Nós temos A biblioteca Da escola A biblioteca Da cidade Hoje A gente consegue Como permite Ter acesso A esse Apanhado De cura Apanhado De uma função Que nós não tínhamos Só que Hoje Nós Temos um problema Como Democratizar Isso De forma A levar A quem mais necessita Porque quem é Preceptivo Dessa informação Desses valores Para mudar A perspectiva De vida São aquelas Que hoje Se encontram Em situações Econômicas Que não O proporcionam A ter Essa alimentação Adequada A ter Um saneamento Básico Adequado Uma escola Adequada Então E a segurança Pública Entra Nessa Situação Quando a gente Não consegue Identificar Com base Nessas informações Quais são as circunstâncias Que proporcionam Que proporcionam Uma violência E não deixam Essas pessoas Terem acesso A essas informações Então O que a gente Tenta O que a gente tenta Levar Também Com a Associação É Com o canal De comunicação A gente A gente Só vai Levar A A gente A gente A gente A gente A gente A gente Tivere De Uma Prática Com acesso Informação Então A tecnologia Hoje Nos proporciona E o Colegas Faz O Comunicador Levando As Comunicações E Tentriar A vida Da Comunicador Então Hoje Cada Pedacinho Da Idade Tem Pessoal Tem Comunicador 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 E Cada Um Ali Que Tem Poder De Comunicação Levando As autoridades Cúbicas É Que Lá Ness Papai É O Rúlio Faz Papel Muito Bem Feito Com certeza Cara Com certeza E eu digo Assim Teve aí Tem uma Tem uma Ordem Da Polícia Militar Do Rio de Janeiro Que nenhum Mais Policial Pode participar De podcast Ou pode ter Voz Utilizando Qualquer Aplicativo Que seja Nas suas Redes Sociais Prórias Falando Da função Que ele Exerce Enfim Cara Eu acho Isso Uma coisa Retrógrada Demais Saca Tipo Por que Que não pode Ah porque Instituição Não quer Por que Que ela Não quer E vai Sempre Gerar Um Por que Simples Fato De A comunicação Ela vai Para um Lado Só E é Para frente E essa Galera Quer remar Para trás Cito Aqui Não sei Se você Conhece Pessoalmente Por estar No Rio Mas de Internet Talvez Você Conheça E muito Mais fácil Disso Acontecer Que é o Careca Da Falete Um policial Do Rio De Janeiro Salvo Engano Bop Cara O cara Tem um Alcance Absurdo É tipo De pessoas Como ele Que eu Olho Falo Assim Deveria A corporação Olhar Com outros Olhos E dizer Assim Cara Você Vai ser Um Influenciador Diretamente Da PM Aqui Você vai Ser um Influenciador Fazendo Papel Similar Como Rafael Murmura Faz Porque Isso Chega Muito Mais Rápido A população E Não precisa Ter Os Tais Dados As Tais Informações Não precisa Por que Vai Por exemplo Eu não sou Da área Mas imagino Que seja Assim E você Pode me Corrigir Em caso De erro Que eu Esteja Cometendo Aqui Comunidade X Nem todo Mundo Que está Ali Dentro É Do mal Acredito Eu Que uma Boa Parcela Seja De Trabalhadores Pessoas Idôneas E Todo Mundo De Boa Então Cara Não tem Como Uma Pessoa Uma Pessoa Do mal Sei lá De uma facção De uma Enfim Qualquer outra Coisa Saber O que Que a pessoa Do bem Dentro da sua Residência Dentro do seu Quarto Enquanto está Deitado Vendo Diversos Aplicativos Aplicativos Dos vizinhos Vizinhos De fora O que Ela está Vendo No celular E Ela pode Estar Sendo Impactada Influenciada Por algum Desses Comunicadores Que eu vi Com aqui Sugerindo Então Ele vai poder Denunciar Por ali Ele vai poder Fazer o que Quiser Por ali Só que A parte Arcaica De todos Os Comandantes De todos Aqueles que estão Na grande Cúpula Ela é enorme E fica Fechada Dentro de uma Bolha Que hoje Não funciona Mais Hoje Essa bolha Da comunicação Ela foi Estourada Devido a Tecnologia Que se Apresenta Afora Você consegue Entender A minha Visão Ela é Muito Fora Da bola Vinícius Não 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 Olha só Antes de Nós termos Servidores públicos Clicial Guarda Nós somos Cidadãos Vinícião Tendo Transmitido Aqui A voz De um Cidadão Cidadão Carioca Cidadão Brasileiro Então Que No momento Está Dentro De uma Constituição Dentro De uma Constituição E que Essa Constituição Ela tem O seu papel Constitucional Tem a sua Finalidade Mas Do cidadão A gente Tem Direitos Constitucionais Que vivem Com o Constituição E Tendo Constitucionais De Corporações Militárias Que Diferentos 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 Que É Realmente O Trabalhador Eles Estão Completamente Desconhecidos Diferentos A verdade é Essa Desse Arruda Que A gente Tem De Comercição Porque O que a gente Quer levar Do cidadão É Uma Ferramenta E uma Informação Que Mute Drasticamente A perspectiva De De Diferentos 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 Porque Tem Fatos Também Que Podem Acontecer Diferentos Os Meios de Comunicação Diferentos Vai Tentar Se Comender É O que A gente Tem Que Usar A Informática A Informação É Para que A gente Leve Essas Informações E Muitas Pessoas Fora Disso A gente Está Só No Diferentos E Entendimento Isso Não É A Razão De Ser Tem Um Outro Olhar Um Outro Olhar Para Exatamente Isso Exatamente Isso Dali E Eu Vejo Da Alta Cúpula Vou Chamar Assim Cada Uma Tem A Nomeclatura De Fazer Esforços Mas No Sentido Sim De Enxugar Gelo Mas Enxugar Gelo Exatamente Assim Cara O que Que Eu Posso Fazer Para Enxugar Mais Gelo Exatamente Assim Que Eles Fazem Não O que Eu Posso Fazer Para Solucionar O Problema Não Não É Porque Para Solucionar O Problema Tem Diversas Inúmeras Ferramentas Inclusive Ferramentas Essas Que O Governo Num Todo Seja Prefeitura Seja Governo Criar Aplicativo Para Gastar Dinheiro Não Precisa Porque A população Jamais Vai Baixar Aplicativo Do Governo Vai Utilizar Aplicativos Que Já São Existentes E Funcionam Muito Bem Obrigado É Isso Que Os Governantes Alta Sei lá Cúpula Os Comandos Os Que Mandam O Poder Da Caneta Tem Que Entender E Aceitar É Isso Que Tem Que Ser E Parar Com Esses Vetos Cara Porque Democracia Ok Eu Entendo O que É Eu Sei O que É Não É Para Ser Solta Também Como Alguns Pregaram Aqui Inclusive Concordo Com Algumas Coisas Do Monar Que Era Apresentador E Sócio Do Flow Concordo Mas Cara Perdeu A mão Em diversas Situações Que Não É Para Ser Dessa Forma Então Cara Eu Entendo Que É Uma Democracia Fantasiada Eu Entendo E Assim Tem Que Ser Tá Ligado Porque Se Deixar Solta Vamos A partir Do Princípio Que Todos Nós Somos Homens Sabem Que Somos Animais E A Sociedade Precisa Sim De Ter Regras Para Que Seja Então Uma Sociedade Porque Senão Vira Uma Sodoma Igomorra Aqui Que Não Que Não seja Já Mas Vira Muito Complicado E Vinícius Diz Uma Coisa Cara Eu Estou Falando De Alta Cúpula Aqui Tudo Mais E Você Está No Caminho Para Atingir Essa Alta Cúpula Cara Eu Vou Cobrar De Tudo De Uma Forma Cara A gente Não Vai Fazer Ideia Pegou A Visão Aí Cara Fala Comigo Tá me ouvindo Agora Tá tudo De Bem Então Tá Você Está Enveredando Para Essa Área Da Alta Cúpula Área De Vereador Deputado Enfim Se Você Alcançar Eu Vou Ser Um Dos Primeiros A Te Cobrar Você Tem Ciência Disso Né Cara Eu Estou Um 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 Importante E Bastante Interessante Quando a gente Começa A fazer um Trabalho De Defesa Dos direitos E garantias Assim Do Trabalhador E aqui no caso Do agente da guarda municipal É natural Que as pessoas Depois de um certo tempo Te perguntem Né Se você não tem interesse Ou se você Não almeja Está diante De um Pleito De um Cargo Eletivo Hoje Né Hoje Eu Me Encontro Como diretor Da associação Unis Guarda RJ Que é uma Associação Que nasceu Lá em 2017 Né E a gente Continua Trabalhando Para que a gente Mude a perspectiva Da profissão Guarda Municipal Para você ter Uma Ideia Hoje Nós temos Decisões Da suprema Corte Do país Que pacificou O entendimento Que a gente Tinha Desde a Criatória Criatória Talvez Culturalmente Em Curitiba O cidadão Tem uma Visão Diferente Do agente Da guarda Municipal Mas aqui No estado Do Rio de Janeiro E em muitos Outros municípios Pelo Brasil O cidadão Não enxerga A guarda Municipal Como Um servidor Policial E isso Vinha-se Propagando Por uma Questão De lobby De outras Corporações E uma Questão Cultural Também De entendimento Do cidadão Então Hoje Já temos Diante De uma Decisão Do STF Pacificando Entendimento Que a Guarda Municipal É órgão De segurança Pública Então Nós Somos Policiais Só temos Uma Nomenclatura Diferente Por uma Questão De Cultura Da etimologia Da palavra Se a gente For Buscar Lá A Origem Da palavra Guarda A gente Vai Ver Que é O Guardião Da cidade A Polícia Da cidade Então Hoje Nós Temos Essa Esse Conceito Já Pacificado Pelo Superior Do STF Então Em relação A questão Da Política É lógico Que a gente Tem uma Visão Particular Sobre Isso Eu Não vou Negar Para você Que não Tenho Interesse De poder Contribuir Na minha Cidade Em relação A profissão Nessa Questão De um Cargo Elitivo Mas Eu acho Que está Cedo Está Cedo Para a gente Poder Poder Falar Sobre Isso A própria Legislação Não me Permite A Discutir Sobre o Assunto E me Colocar Como Pré-candidato Por exemplo Então Mas a Política No Rio de Janeiro É Realmente Muito Complicada A gente Vi Casos De Corrupção De violência Mas A gente Está tentando Fazer Um trabalho Diferente Isso é muito Importante Você falar E é válido Lembrar o Seguinte Em nenhum Momento Eu tenho A pretensão Ou quis Colocar Você Em situação Político De Pré-candidato Eu simplesmente Fiz um comentário Porque eu te vejo Diretamente Lá na Câmara Dos Vereadores É isso? Onde você vai Eu vejo você Por lá E tal Por um bom Entendedor Por um bom Intérprete Um pingue É letra Então assim Eu só fiz Esse comentário Para dizer assim Cara Eu vou te cobrar Se você se lançar Para alguma coisa Em determinado Momento Eu vou te cobrar Porque eu te conheço E se você Pensar em algum dia Na sua vida Pensar Nem olhar Para o lado Mas pensar Em olhar Para o lado Para o lado Negativo Da força Rapaz Eu te cubro De bordoada De cima Em baixo Vamos lembrar A época De criança É meu pai Quero aí Uma vez Eu subi De uma criadora Do que eu tinha Ela dizia o seguinte Dentro Do pleito político Você sendo político Você não enriquece Você tem muito trabalho Só que você tem Muitas facilidades Para fazer a coisa errada Muitas facilidades Para fazer a coisa errada E a gente observa Que é Uma questão estrutural Então assim Há muito tempo Se prolonga aí Uma reforma política E a gente vê Aí eleição E eleição Aí a gente não vê Isso acontecer Agora a gente está aí Com a questão Da reforma Tributária Que o governo Está encabeçando Mas A reforma política Ninguém bate no peito E vamos fazer Porque mexe Com muitos interesses Muitos interesses financeiros E isso é complicado Mas Uma hora Vai ter que se fazer Porque A gente percebe Que a estrutura Não favorece A demanda Do povo Porque Cara Se a gente for parar Para pensar Eu vou dar Por baixo Aqui Eu não vou nem jogar A questão orçamentária Do Estado E do governo federal Um vereador Ele tem cerca De 21 mil De salário Isso Sem tirar Sem tirar A questão Do gabinete O orçamento do gabinete Então É um orçamento Desproporcional Para o serviço Que está sendo prestado Para a população Aí a gente pega Para a esfera Estadual A gente pega Isso Para a esfera Federal É por isso Que não querem Fazer A reforma Política Entendeu Porque vai mexer Na estrutura É difícil É difícil Mas é isso Que a gente Tem conhecimento Porque a informação Está aí Para a gente Poder analisar Eu estava tomando Um chazinho aqui Porque Curitiba Além de chover Para ficar legal Ficou frio hoje Então Olha o tamanho Dos gorros Que eu estou aqui Olha lá Cabuloso Mas o que você falou Cara É pura Como é que é Paulo Como é que é Vinícius Fala aí Aqui está chovendo Aqui está chovendo Mas a gente está fazendo Escrita E todo mundo Aqui em janeiro É 40 graus O tempo todo Cara Aqui não Aqui é zero O tempo todo A terra dos pinguins Cara Mas o que você falou É pura verdade Eu já falei isso aqui Em alguns episódios Desenrolei com algumas pessoas E É incrível Que Essas pessoas Quando você está desenrolando Você toca na ferida E não gosta Tá ligado Então assim Cara Alguns questionamentos Tem algum país Que eu de novo Eu não lembro qual é Mas é algum país Desenvolvido já Que os seus governantes Eles não ganham Hipótese nenhuma Importância Valor Monetário Nenhum Cada um tem o seu trabalho Seja empresa Seja trabalho mesmo De empregado Enfim E vai em determinados momentos Fazer suas votações Ou apresentar As suas Decisões ali Cara Assim bem como Dizem Dizem Não sou eu Nem você Porque a gente sabe Da realidade Como ela é Mas os governantes Dizem Que o sistema único De saúde O famoso SUS Ele é exemplar Ele é Olha O espetáculo Top Acredito eu Que talvez seja Mas ele será E eu acreditarei Se esses mesmos políticos Pararem de ir para Albert Einstein E for se tratar no SUS For enfrentar a fila no SUS For ser o que eles pregam Que é para a população Aí eu acho legal Somado a isso Também o corte de salário O corte de benefício O corte de tudo Vá fazer pelo seu país Para bater no peito Para você na hora que canta O hino nacional Você respeitar a bandeira Que você deveria ser enrolado Nessa bandeira E ninguém faz isso não Então sim Essa reforma política Ela precisa ser feita Eu passarei a acreditar nela Se chegar um maluco lá Bater no peito Como eu bati aqui agora Minha proposta é essa daqui Não tenho benefício Não tenho salário Simplesmente não tenho Eu tenho meu trabalho Vou viver com o meu Tá ligado? E vou prestar serviço Para a população Ponto Legal, cara Você está fazendo pelo seu pai Saca? Agora do momento que você faz Como você citou aqui A Eurondina, isso? Do PT? Era isso mesmo? Não foi ela que falou Se não me engano foi ela que falou Beleza Então salvo engano Cara Assim Não me mete essa Na ideia Porque abre portas Abre Abre lobby Abre Beleza Mas cara Abre mão do seu salário também Abre mão da parada E faz o que você precisa fazer Ou o que não deveria fazer Também Mas faça com os lobbies Com as portas abertas E não com o dinheiro do povo E vai se tratar Aonde você coloca Que é bom Sacou? Aonde você coloca que é bom Que tipo Como é que é aquela expressão? Faça o que eu faço Mas não faça o que eu digo É Por aí Pois é Se não é pra fazer O que eles falam Beleza Então eu também vou bater Na porta do Albert Einstein Lá e falar Irmão Tô com um problema aqui Me trata E bota na conta De fulaninho aí Por favor Obrigado? Porque bicho É muita sacanagem É muito fácil A gente Cobrar Uma situação Enquanto Você Falar pra um pai de família Pra uma mãe Que tá esperando Numa fila Pra ser atendido Num médico Mais de cinco horas É difícil Dela entender Enquanto Um Político Vai pro hospital Prontamente Atendido Passa aí Por todos os procedimentos De uma forma Muito mais diferente Então Você levou em consideração Aí Dos países europeus Então Os países De origem Escandinava Ali Dinamarca Suécia Suíça Eles têm uma Dinâmica Diferente Em relação aos seus Políticos Praticamente Ali tem uma ajuda De custo Pra eles poderem Executar A função Mas São países Esses que tiveram Um histórico Há quatro séculos Atrás Complicado Das invasões Bárbaras E tal Então assim De certa forma Eles aprenderam Então A sua estrutura Educacional Ela é diferente A questão dos impostos É diferente A gente ainda Tá no processo De entender Isso aí Como Desculpa Desculpa Te cortar E pegar o gancho Perdão Por isso Mas assim Pra mim Essa sua oratória Ela é um pouco Estranha Por quê? Cara A gente aprende Com o passado Independente De nosso Ou de outro Esse passado Já ocorreu Já carretou Coisas novas Aprendizados Então tanto é Que tanto você Quanto o pai Assim bem como eu Também como pai A gente procura Acertar com os erros Nossos De criança Porque hoje eu olho Pra trás e falo assim Cara Quanta cagada Eu fiz com a minha avó Que morava com a minha avó Na época que a gente Era criança Quanta cagada Que eu fiz com a minha avó Quantas coisas Que eu fiz Ela passar Ou até mesmo A minha mãe passar Que não precisava E hoje eu tô pagando Com o meu filho É assim que a gente pensa Ou eu sou o único A pensar dessa forma Então assim Cara Os países escandinavos Lá atrás Eles 400 séculos Beleza Não quer dizer Que a gente Precise passar Pelos 400 séculos Pra chegar e falar assim Pô Legal Vamos Não Pô Já teve negro Que passou lá atrás Tá ligado Enfim Era só essa colocação Que eu queria fazer Perdão aí Desculpa Não É assim É assim Mas A gente há de convir Que Algumas coisas A gente não consegue Aprender Com o exemplo Dos outros A gente precisa Passar Por experiência própria Pra poder Se desenvolver Então Dentro do nosso Cenário político A gente Vê Situações Que não Deixam A nação Avançar Por exemplo Você começou Numa outra Exposição Ali Falar Que dentro De uma democracia A gente tem que ter Regras A gente tem que ter Diretrizes legais Pra que A gente possa Conviver Harmonicamente E por exemplo É uma crítica Aqui ao governo Anterior Que tinha como Proposta E lobby A liberação De armamento De fogo Pro cidadão comum E a gente vê Que esse tipo De política Não proporcionou A prevenção Da violência A prevenção Da criminalidade Então São Ideias Que a gente Não pode Deixar Propagar Pra que a gente Realmente consiga Consolidar Essa cultura De paz Como você disse Essa reforma Política Na estrutura Ela é Extremamente Necessária Talvez A nossa geração Não vai Viver Pra testemunhar Isso aí Porque ainda Falta A maior O brasileiro Pra poder Cobrar Essa reforma Entendeu Então Eu não vejo Ainda Essa maturidade Na maioria Da nação Porque as Preocupações São outras Você fala Do SUS O SUS É uma ferramenta Que o governo Instituiu Que nos dá A oportunidade De atendimento A saúde Universal Esse é um programa Que a gente Não encontra A nenhum Outro País No mundo A gente vai Para os Estados Unidos Aonde Todas Todas As unidades Hospitalares São particulares Por exemplo Lá também Os ensinos Universitários Diferente daqui São todos Particulares Aí você pode Ter a gente Dizendo A gente vai Querer Um Estado Enxado Mas A questão É que Se nós Não tivermos Um Estado Que proporcione Serviços Essenciais Ao cidadão Com Qualidade Com Satisfação A vida Não vai Se fazer Melhor Aí a gente Tem o SUS Que tem Que melhorar Como é Que a gente Melhora Uma dessas Possibilidades É a Reforma Política Porque aí A gente vai Ter Um desvio Desse O documento Para A situação Realmente Interessa E a melhoria Estimônica De saúde É uma Delas Eu não estou Discutando Está me ouvindo Agora? Agora você ouve? Beleza Então vamos lá Você comentou Sobre o governo passado Sobre a política De armamento Cara Se eu for parar Para pensar Eu sou a favor Desse tipo de política Tanto sou a favor Que faltou somente Algumas coisas a mais ali Nesse governo Foi liberado armamento Para quem? Primeiro Para quem tinha condição Monetária de comprar armamento Porque é um bagulho caríssimo Segundo Quem tinha condição Ainda assim Monetária De entrar com todas as documentações Para fazer Laudos psicológicos Que precisa também Pagar uma psicóloga E não é de um dia para o outro Que você consegue Esses laudos Pelo menos Não da forma Correta Então leva-se um tempo Enfim Apesar de ser liberado Não era igual Estados Unidos Onde Essa Está me ouvindo aí, cara? Então Aonde essa Essa situação Lá é aberta Você chega Numa loja Que vende arma Você paga Você leva a arma Como se fosse Um pão francês Não era o nosso caso aqui O que para mim Faltou Foi assim Cara, vamos liberar Essa situação Mas vamos colocar As condições Adequadas Para que essas pessoas Pudessem Ter o seu armamento Vejam Não é andar armado Está ligado? Porque depois Que foi pregado Pelo governo atual Que o governo atual Para deixar claro Que a gente teve Esse governo E esse governo Então o governo atual Pregou o que? Que a bandidagem Ficou armada Dada a política A política Que foi executada No governo anterior E de fato Não foi Tanto é que O governo atual Que a gente vive hoje Foi apreendido Sei lá Quantas centenas De fuzis E aí Fuzil não está Na mão Da população O fuzil Não fui eu Que fui comprar Um fuzil Não foi você Que foi comprar Um fuzil Numa loja Que vende Arma Até porque Você não conseguiria Comprar um revólver Não conseguiria Comprar uma pistola Outro assunto Que você muito bem Abordou Foi o SUS Na relação A reforma política Em desvio De verba E tudo mais E também A comparação Com outros países No que você puxou Estados Unidos A minha pergunta é Nos Estados Unidos Funciona O não ter SUS O não ter escola Sendo tudo isso Particular A priori funciona Que eles continuam Navegando Dessa própria forma O comandante do barco É trocado E continua funcionando Correto? É Funciona pra quem? Funciona pra quem? Agora voltou Agora voltou Cara Funciona pra uma grande população Sempre vai ter Uma situação Mas foi como você falou Funciona É É Funciona Funciona É Funciona É Funciona 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 É Funciona É Todo mundo que vai Pro ensino universitário Nos Estados Unidos Não Não é democratizado Não é universalista A educação Porque depende De uma condição financeira Calma Espera só um pouquinho Vamos só fazer uma correção aqui Educação não Conhecimento Educação é dada por pais O conhecimento você adquire Você compra E tudo mais É Podemos falar O bom Então a gente vê que aqui por exemplo O competimento na saúde Aqui nós temos um sistema que prioriza a universalidade deste atendimento Então todos têm direito à saúde básica Aqui a educação no seu ensino fundamental e universitário Também o governo preza por esse atendimento Agora Agora se nós pegarmos Por exemplo a segurança pública A segurança pública ela sempre foi tratada de uma forma a qual o município não tinha a sua responsabilidade Diferentemente da educação e da saúde a qual o governo tem a obrigação de prestar O município de serviço O município nunca teve Nós temos aí o município prestando a educação básica Nós temos o município prestando a saúde básica Mas em que se tratando de segurança pública Ela não presta a sua segurança pública básica E o que é isso? É a prevenção das circunstâncias que podem promover a violência e a criminalidade Quando você fala em relação à política de armamento De liberar as armas para a população civil Uma vez eu escutei uma frase E eu acho essa frase de um alcance muito grande Quando a gente está imbuído de auxiliar o outro A gente não pode se precipitar em promover a violência A circunstâncias que podem gerar essa violência E a gente armando o cidadão comum A gente está fomentando as circunstâncias que possibilitam esse tipo de violência Então, hoje, a gente tem um governo diferente No meu entender Nós temos que priorizar os agentes responsáveis Que podem se utilizar da força do Estado A gente está dizendo aí as corporações das circunstâncias públicas Elas, sim, devem estar com direito a dizer não ao cidadão Este aí é um ato internacional Eu lembro, cultura municipal E essa possibilidade de dizer não É estando armado com armamento de fogo Um armamento letal Diferentemente aí do cidadão comum Cidadão comum Ele não nasceu Quando a gente nasce A gente assina um contrato com o Estado E muita gente não sabe disso Então, a gente transfere as nossas liberdades para o Estado E ele, com regras, vai direcionando aí o que a gente pode ou não fazer E uma dessas é a questão de usar a violência De usar a nossa força Para nós resolvermos as nossas situações que nós queremos Quem tem que fazer isso são as instituições incumbidas para isso Concordo com você Mas como a gente está e a gente consegue Pelo menos eu, você, a nossa geração Consegue dialogar sobre Eu volto a colocar aqui no ponto de vista A população que está dentro de comunidade Ou as famosas favelas A população de bem Ela está armada A população de bem O cidadão que trabalha, ele está armado Minha visão que não É possível É possível O cidadão de bem Independente da posição e a classe social que ele ocupa É possível ele comprar um armamento ilegal O famoso raspado É possível Cabrito, enfim É possível Beleza Quem é cidadão de bem Muitas das vezes Vai pensar assim Eu não sei nem onde é que eu compro isso Não quero nem saber Beleza Ok Tanto é que Não aumentou A galera que era armada Independente do governo Podia ser esse governo Podia ser esse governo Independente Mas houve um governo que Apoiou esse tipo De situação Bacana Aí eu não estou cobrando Comprando bandeira de ninguém Eu sou a partidário total Eu sou a favor do país E de uma situação de visão diferenciada Para resumir os fatos É assim Só vai comprar armamento Não é para andar armado Quem andou armado Foram os caques Que nem possivelmente Pela lei Era para andar armado Ah, ele pode ter os armamentos Ele pode ter os armamentos Para ir para o estande de tiro Pode ter um armamento velado Para proteger Os seus próprios armamentos Beleza Mas se ele não está indo para o estande de tiro Ele não pode andar armado Quem pode usar as armas São os militares Enfim Quem é da segurança Pública Estou correto nisso aí Então não era uma liberação a rodo Como por exemplo Cara, está liberado Você pode ir lá na lojinha E comprar o pão francês No caso a arma Não é assim Todo mundo pode comprar o que for Tanto que tem uma galera Que se provou Que não usava arma Não andava armado Assim bem Como tiveram alguns caques Não foram muitos Mas tiveram casos Expostos na internet Que estavam usando De maneira errada Os seus próprios armamentos Então não é o armamento Que coloca em risco E sim A falha De quem deixa entrar Os armamentos Através de contrabando Pelas fronteiras E tudo mais Que vai bater na mão De quem Não deveria estar com isso Milícia Bandido Traficante E por aí afora Eu estou errado Nessa minha linha de pensamento? Então, meu amigo De certa forma A gente tem que analisar Conceitualmente Por exemplo O instrumento Que a gente está falando aí O armamento Certo O armamento A arma de fogo Ela só tem um objetivo Qual é o objetivo? É de impulsionar Uma letalidade Ao indivíduo Esse é o objetivo Do armamento Diferentemente De uma enxada A enxada foi feita A gente capinar o pintal Fazer o areio E ela pode ser Um instrumento De causar a letalidade Do indivíduo Sim Mas Diferentemente A arma de fogo Ela só tem um objetivo É causar letalidade Ao indivíduo Então É lógico Isso assim Se a gente for pegar As estatísticas Do governo anterior A gente vai ver Que a quantidade De casos Envolvendo Aquelas pessoas Que não eram Profissionais De segurança pública Aumentou Significativamente Tanto é Que a política Agora Com o novo decreto Do armamento Do governo atual Ele restringiu Aí Os tipos De armamento Na possibilidade Dos CACs Adquirirem Então A gente tem que Primeiro Conceituar E se a gente Quer realmente Promover Aí eu volto A falar contigo Se a gente Realmente quer Que o governo Promova E eu estou falando Como cidadão Promova Uma cultura De paz De prevenção Da violência A gente tem que ter Bem delineado E conceituado Essas questões Então o cidadão Se ele está De posse De uma arma Na sua residência Beleza Ele adquiriu Essa arma Para que ele Pudesse Proteger O seu patrimônio Mas ele está Sujeito A circunstâncias Que ele mesmo Ou seus familiares Podem passar Por uma violência Em decorrência De ter aquele armamento Ali Isso é fato Tudo bem Tudo bem Mas a gente sabe Que a população Ela é muito maior Do que os efetivos Por mais que somasse Todos os efetivos Somente no Rio de Janeiro Não dava Para botar Eu digo Todos os efetivos Tanto do Rio Quanto de todos os estados Se colocasse lá dentro Não dava Para botar Tomando conta De tudo A gente sabe disso Então Eu tenho que ter O meu direito De uma autoproteção Vinícius Aqui em Curitiba Cara Eu já fui roubado A mão armada Algumas vezes Já fui subtraído Bens Inclusive veículos Algumas vezes A mão armada Eu tive Com arma na cabeça Nessa distância Que assim Encostado Vendo o buraco Desse tamanho De tão perto Que estava Dos meus olhos Já tomei Três tiros Onde a arma Falhou Três vezes No mesmo Evento Ou assim De se chamar E Quando O cidadão Comum Veja Ele não pertence A nenhuma Força armada A nenhuma Classe De segurança Pública Ele é um cidadão Comum Tipo o famoso Nutella Tá ligado Ele se bota Numa situação Dessa Cara Muda uma chave Na cabeça dele Por completo Porque ali Naquele momento A pessoa No caso O animal Que fez comigo Ele pediu Eu rendido Eu tomei dois Na barriga E um nas costas Depois de uma coronhada Que ele me deu na cabeça E foi a última Que falhou Nesse momento Eu pude entender Que ali Nós somos Realmente animais E é tudo ou nada Ou sou eu Ou é ele Se eu estou De posse Veja Eu não estou Simplesmente Debatendo a posse Não é isso Não estou Na defesa Nesse Nesse métier Não tá Mas é de alguém Que passou por isso E sim Se eu tivesse Um pedaço de pau Na minha frente ali Eu poderia ter reagido A decisão é minha A vida é minha Ninguém é soberano A minha pessoa A minha vontade Até mesmo Deus Deus me deu O livre arbítrio Para eu decidir O que eu quero Fazer da minha vida Então não é ninguém Que vai mandar Ou desmandar Sobre a minha Vontade Se eu tivesse um pedaço De pau Eu tinha reagido Nesse momento E não pude Tudo bem Tem toda Uma narrativa Em volta Dessa situação Que tem que ser Analisado Mas o ponto é Do meu ponto de vista Não era só liberar Porque tinha que ser Dado um tratamento Psicológico E sim Um trato De treino Não é Para estande de tiro E tal Não cara Porque o treino Ele vai muito além Do apertar gatinho O que é o treino do futebol? O que é o treino do futebol? Ele não é só você saber Bater na peleja Não é só você saber O domínio E o controle da bola Mas tem o treino Do condicionamento físico Tem o treino Da parte Amigo de Coordenação motora Tem um monte De coisa que envolve Vocês Que são Treinados E você ainda disse Quando a gente nasce A gente nasce Sem nada Beleza Mas Algumas pessoas Prestaram concursos E hoje Tem a condição De Ou portar uma arma Ou saber abordar Um cidadão Preventivamente Ou não Vocês aprenderam E essa É o meu ponto de vista Todo ser humano Pode aprender Então ele deveria Aprender a sua Autodefesa A sua decisão Que ser tomada No momento De proteger o seu patrimônio No meu caso Foi meu carro Mas eu já tive também Roubado a minha casa Aqui Aonde foi feita Uma mudança Quando eu cheguei em casa Não tinha nada Eu não tinha uma cueca Para trocar de roupa Não tinha nada 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 Ainda botaram Um bilhetinho Lá Faltou o carro Voltaremos Olha a audácia Dos malucos Por que que tem Esse Então Nau Quando você Fala Toda essa Circunstância Que envolviu Essa situação Aí Essa É uma nativa De que nós Temos que ter Esse direito De nos defender É porque A segurança Pública Em si Falou Porque se essa Circunstância Que você Passou Fosse De uma maneira Cerceada De acontecer Você não ia Passar Por esse Entendimento Ah, pô Eu passei por isso Eu tenho que ter um armamento Para me proteger Entendeu? É o que eu falei O que a gente Tenta Conceituar aí E fomentar Essa ideia De uma segurança Pública Preventiva Então Nós temos que Trabalhar De forma Com que o Município Entenda A sua Responsabilidade Nisso E Crie instrumentos Para que a gente Não passe Por essa situação Porque É o Estado É o governo Que tem que fazer Uso da força Para defender Os nossos direitos E garantias Constitucionais Não é eu Como cidadão Que tenho que fazer isso Porque eu transferi Essa responsabilidade Ao Estado Só que ele tem que fazer Bem feito E quando ele não faz Bem feito Aí eu me julgo No direito De ter Esses instrumentos Para me defender É legítimo Esse pensamento Mas não é o correto Por isso Que a gente Fomenta A cultura De uma prevenção Para isso Volta a dizer Em princípio Tem que ter Uma responsabilidade Para isso As pessoas Oficiais De segurança pública Os guardas Trabalharem Na prevenção Da violência Da criminalidade Trabalhando efetivo Dando mais treinamento Fazendo Fazendo mapeamento Das áreas E as circunstâncias Que envolvem Nesse tipo de violência É tudo Um planejamento maior Que tem que fazer E o município Tem que ter Essa responsabilidade Perfeito Vinícius Eu vou te fazer Um convite De fazermos Uma série Talvez Não somente Um episódio Mas uma série De pouquíssimos Capítulos Sei lá Três Quatro Onde a gente Possa debater Mais sobre isso O que tu me diz Cara É possível Sim A gente pode até Fazer aí Um vídeo Um capítulo Que é esse Esse novo É Não sei se É Esse tema É possível Eu não estendi O que você falou Você pode repetir Novamente Por favor Não Eu aceito O convite Sim E faço Uma sugestão Da gente Poder ter Mais gente Debatendo No mesmo Episódio Essa temática Entendeu Cara É justamente O que eu procuro Eu estou aqui Em contato Com algumas pessoas É óbvio Que até Um debate Não pode ter Pessoas com o mesmo Pensamento Senão não é debate Então Eu vou Procurar Aqui Sim Você também Procure aí E a gente Faz um bem bolado Com essa galera Toda ali dentro Eu acho que vai ser interessante E Cara A gente está encaminhando Para a reta final Deste Episódio Desta participação E Gostaria que você Colocasse então Aqui uma mensagem final Para as pessoas Tá E Com isso A gente dá então O encerramento desse episódio Dando Já Esse spoiler De um Uma série Aí De uns 3 4 Capítulos Beleza Tu ouviu bem aí A oportunidade que tu me proporcionou É de estar aqui com teus Espectadores Né Que é aqueles que possam nos assistir Nos ouvir Nessa conversa É dizer que Como cidadão A gente tem que cobrar Né A municipalidade Ao prefeito O que Cabe fazer Em relação A nossa vida É Nós temos Questões Né De saúde De educação De segurança Pública Que são responsabilidades Do governo municipal Só que Cabe a nós Né Como cidadão Fazer A melhor Escolha Para que ele possa gerir As nossas vidas E prestar Esses bons serviços Então Mais uma vez Eu Aceito o convite Da Econ Podcast Para a gente poder voltar A discutir Outros assuntos E nessa temática Para a gente poder Levar Cidadania E informação Aqueles que nos Assistem Aqueles que nos ouvem Opa Agora sim Agora você está me ouvindo É isso aí Só faltou solicitar Para você A tua rede social Que é para a galera Poder chegar até você Enfim Trocar ideia E tudo mais Solta a tua rede social Aí irmão Beleza Instagram Facebook Vinícius Underline Farnel Underline Sanches É só procurar lá Que vai aparecer Então é isso galera O que que acontece Neste momento Acontece assim O encerramento Deste episódio Então diretamente Da barbearia Estação CWB Vocês estão vendo Aí ao fundo A galera trabalhando E tudo mais Se bem que tem um ali Que é o Japa Eduardo Que está sentado Olhando para o celular Mas do resto Está todo mundo Trabalhando E agradeço muito A barbearia Estação CWB Por proporcionar Esse local Para a gente poder Estar então Executando O podcast Nômade Do mais Meus amigos Fiquem em paz Valeu Valeu